Pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo e compartilhar com vocês aí no canal de coisas que eu tenho vivido aqui e nesse caso aqui é quando eu devo descartar uma vaca? Como é que eu faço? Aqui tem um caso bem fácil de identificar, mas que mesmo assim eu quero dividir. A imagem não vai ficar tão boa porque está para o lado do sol ali a vaca está para o lado do sol e o sol ainda está um tanto quanto forte mas o importante é a gente ver isso daqui, né? Quando eu devo descartar uma vaca? Então é uma das possibilidades mas antes da gente descorrer em algumas ideias aí eu quero agradecer a Deus, ao Criador do céu e da terra e de nós que estamos aqui, eu desse lado, você aí, não é verdade? Então que o teu nome seja louvado, Senhor, e que nós possamos entender qual é o teu projeto para a nossa vida. Muito obrigado, meu Pai Eterno! Então, dando sequência aqui, pessoal essa vaca eu tenho observado desde a outra cria quero logo mostrar ela aqui, mas é porque o sol vai atrapalhar não, até que ficou legal, né? Então, desde a outra cria dela, que eu tenho observado ela, né? Na outra cria ela era brava, aí eu falei poxa, pode ser que na segunda cria ela não fique tão brava e tal, e nas cria sucessivas às vezes as vacas amansam, se abrandam mais, sabe? E no caso dessa, criou pela segunda vez uma bezerra muito boa aí é meio sangue cimental aí, ó, né? Tá aí, o pai dela é puro, né? Cimental, a raça, muito bom, os bezerros pesados mas a ideia é falar da vaca Então, aí por que você vai descartar ela, Gilson? Porque ela é muito brava, ó, ó ó ela aí, ó, ó me perseguindo aí, ó, né? Como é que você vai... As cachorrias lá cuidando Pera aí, Nina, Nina Ô, Nina, pera aí, Nina Mas, ó, tá vendo? Tão me ajudando, ó Mas então, pessoal Aí o que quero falar do vídeo é é uma vaca dessa, por melhor que ela seja por melhor bezerro que ela crie por mais leite que ela dê, enfim, ó não dá pra ficar com uma vaca dessa Ela só é assim quando tá com bezerro novo até uns dois meses, mais ou menos Ó, ó, ó Então, pessoal, a cena aí que vocês estão vendo já diz tudo, né? A cena já tá dizendo Uma vaca dessa, como é que nas fazendas faz? Nas fazendas não tem? Tem também, lá tem Mas os vaqueiros são treinados são uns caras preparados Eu já fiz isso, inclusive, aqui no sítio com meu filho, com o Juninho Deixa eu escorar esse bicho aqui Mas ela vai vir aqui Quer ver? Ó, ó Ela queria morder Você já acredita? Ó, olha lá Queria morder Eu fui lá, fiz remédio no bezerro, né? Eu fiz 3ml de doramectina, né? E apliquei Doramectina é o mesmo dorax É a composição do dorax e também do dectomax, sabe? E é novinha, tá com 2 dias de nascido E curei o imbigo da bezerra com um bicura Um remédio muito bom Porque eu que tenho acompanhado É quando o bezerro já tá bichado Ele sara de dentro pra fora E não de fora pra dentro Aí quando ele sara ali fora Aquela massa dos bichos que tá dentro do imbigo não sai E aí fica aqueles caroços assim feios, né? Vamos voltar pro assunto aí Mas isso que eu tô falando também É muito bom também pra o nosso aprendizado Voltando pra o assunto da vaca Ela criou e olha como ficou, né? É brava Não dá pra você mexer com o bezerro dela no pasto E a ideia mesmo é falar De como os vaqueiros fazem Desculpa aí a falha, viu? Eles laçam a vaca Que não é difícil Ela fica perto do cavalo Nunca fica muito longe Ela não corre Ela fica por ali cuidando da cria E se você chegar perto ela vem mesmo Como essa vaca veio E graças a Deus que as pontas dela não é finas Provavelmente ela podia até ter furado a égua E aí eles laçam ela Num negócio chamado chincha Que tem um excel especializado Eu tenho uma aqui Boa Eu nem uso Porque eu não uso aquele negócio Eu digo, não, vou usar essa bicha não Parece uma cangaia É um monte de cia Vocês me desculpam aí o pessoal que usa Mas eu gosto mesmo daquele celotinho do Nordeste Olha, eu já estou em outra história, né? Porque é só uma cia só Já está pronto Então aí o cara passa ela na chincha Laça Amarra num pau razoável Um pau meio grosso, né? E forte Se for num fininho ela arrebenta Então você amarra ela lá Num coqueiro Amarra ela Aí você vai laçar o bezerro E fazer o remédio no bezerro Aí você solta o bezerro Aí você vai soltar a vaca Quando eu fiz, pessoal Vocês não tem noção Do trabalho que esse negócio deu, rapaz Porque eu não tinha experiência Eu não tinha prática Aí o cara me explicou bem direitinho Eu fiz do mesmo jeito E deu certo Mas o trabalho Isso aí não tem noção Aí a vaca em pé Como é que o caba chega perto? Lá da cabeça dela, rapaz Na verdade Você laçou ela, né? Aí tem uma argola assim Aí você chega perto Passa uma cordinha mais fina Dentro da argola E puxa Ela sai Mas como é que você chega perto? A vaca brava demais Aí o cara disse Rapaz, tem que derrubar Viu? Olha É o mesmo aprendizado Mas já tem Três situações Que nós estamos falando Em um só vídeo Que todas elas Vocês podem ter certeza É super importante isso, pessoal Então Aí você derruba a vaca Como é que derruba? Passa uma corda no vazio dela Assim ou nas pernas dela Ela, buf Cai Tem uns caras que é bons Laça as pernas dela Laça Vai Aí puxa com outro animal Aí o bicho, buf Cai Aí você vai lá E faz esse vício Passa uma cordinha fina Na argola da corda Pra poder você Quando ela afrouxar ali Você puxa Acabou A corda já sai Você não chega nem perto E ao mesmo tempo Depois dela cair Você já desapeia ela lá E a corda fina Fica maior Esticada ali Aí você consegue Soltar a vaca E sair de perto dela Sem ela Lhe pegar Agora imagina aí O cara que não tem prática Fazer um serviço desse aí Tu é doido É um serviço muito bruto Né? E nós fizemos Eu e Juninho Deu certo Curando a bezerra Mas eu falei pra ele Ele falou pra mim também Ixi papai Isso aí é bruto Eu digo Não meu filho Fazer o seguinte Aquelas mais mansas Né? Que é mansinha Tem umas que é mansinha Pessoal Você tá fazendo remédio No bezerra Ela fica cheirando a gente Rapaz É incrível como são mansas Sabe? Mas aí tem dessas aí Eu digo Quando tiver umas mais bravas E tal Aí a gente faz o remédio Nela no curral Eu tenho outras bravas Aqui também Mas que não vou vender Porque elas não vêm na égua Elas chegam perto Ó Ó essa daí Ó Ó Tá vendo? Ó Eu vou chegar perto ali Assim A minha ideia aqui não é Criar cena Tal Dessa vaca correr atrás de mim Até porque Eu vou lá correr risco E nem dela machucar o bezerro E nem dela machucar o bezerro dela ali Mas de falar essa realidade Pra você aí do outro lado Uma vaca dessa Por melhor que seja Por melhor bezerro que crie Se você é um sitiante Como É Igual a eu Que Que não tem prática Né? Que não é boiadeiro mesmo Pra mexer com Com os bichos É melhor você descartar Porque É Você pode ter problemas futuros Tá certo? Então pessoal Fica a dica aí ó Nessas horas Dá dó Né? Mas A gente tem que descartar Então pessoal Quero dizer também pra vocês Que se inscrevam no canal Essas dicas são importantes A chegar em qualquer lugar Porque tem gente que trabalha com gado Assim É Dessa forma E por todo canto E eu não sabia disso Foram pessoas que me ensinaram E nem todo mundo ensina não Tem um monte de cara aí Que eu pergunto as coisas E ele fica meio assim e tal Só diz É mais ou menos assim Sabe? Assim Eu não quero criticar ninguém Mas é uma realidade Então eu vejo essa necessidade De aprendizado E eu tô vivendo aqui Cês tão vendo Ó Vamos lá vaca Tenta dar um show Mas ela pode ser que machuca a bezerra Deixa eu ver Deixa eu ver se ela vai vir aqui Ó Ó Vem cá Aqui Ó Ó se essa vaca é brava Viu Ó Vamos ver Eu não tô vendo Ó Ó Ela me machuca Chega Ó Ó É brava de verdade Então é uma pena Ixi Tem um filho ligado aqui Quase que o bicho deu um rodaró Então É Situações como essa acontece No meu sítio No seu sítio Então se inscreve no canal Manda pros amigos Deixa o joinha E também ativa aí O sininho É Pra poder você receber notificações aí Dos vídeos Tá Eu também posto os vídeos no Instagram Como Situações como essa E entre outras E aí o Instagram É fazenda G3 Aqui não é uma fazenda Tá pessoal Aqui é um sítio Eu só tenho 30 alqueires de terra aqui E Não é fazenda Mas a gente faz alguma coisa todo dia Aí eu coloquei esse nome aí Mas muito obrigado por vocês assistirem os vídeos Às vezes os vídeos ficam longos Mas é porque eu me sinto como um amigo Trocando ideia e conversando Como se nós estivéssemos lá no No representante de sal E a gente conversando lá Algumas dicas do dia a dia É Do boiadeiro Tá Quero mandar um abraço aqui Forte Pra Meu amigo Edilson Tomé É Muito gente boa Gosto muito da pessoa dele É meu vizinho E Acho que o irmão dele assistiu o vídeo Uma vez ou outra E tal Então um abraço pra ele Um abraço pra O irmão dele também E toda a família dele Né O pai dele faleceu Mas era um homem incrível Aqui na região de Alta Floresta Manda um abraço pra meu amigo De nada Diferentão Pra Filha dele Pra esposa dele Filipão Diferente Também pra Dona Joana Pro Dezinho Pro Delei Pro Danilo Todo esse pessoal daqui O Dera Adalvinho Pessoal muito gente boa Todo o pessoal aqui de Alta Floresta Todo o pessoal de Rondônia Do Brasil Tá certo? Muito obrigado por vocês assistirem E a ideia é Se nós está trocando ideia E conversando Como se nós estivéssemos sentados Lá debaixo do pé de jamba Do jamba Cada um na cadeira Tomando um cafezinho Na verdade Então é isso aí pessoal Um grande abraço Olha A vaca é brava de verdade Só não quero que ela vá Machuca a bezerrinha Olha Será que ela é brava? Então pessoal Tenha cuidado Com uma vaquinha dessa aí Na sua propriedade Parece que eu fiquei Me tremendo de medo Tenha cuidado Que ela pode furar seu cavalo Ela pode machucar você Pode machucar uma pessoa Então um animal desse Infelizmente Dá dó Eu fico de coração partido Mas tem que descartar Sabe? Quando ela desmamar Ou então vender assim mesmo Com o bezerro no pé São outras dicas Que eu também quero conversar Sobre esse comércio de gado Porque tem muita gente Que não sabe Quanto é Como é que funciona E tal E assim Eu também não sei Muita coisa não Mas o pouquinho Que eu tenho aprendido Nós pode estar aí dividindo Então Você tem uma vaca E ela está dando trabalho É desse jeito aí Tem que descartar É nóis Tamo junto Minha galera é diferente Viu? E ó Tapa do que estar assim Meia briosa Não tem? Porque o sol Está a coisa mais linda E hoje de manhã Também trabalhei bastante Cavando um buraco Para botar um palanque E uma porteira E o sol estava quente Rapaz de verdade Agora chegou o solzão Aqui na Rondonha Então um abraço Para você daqui E para você do mundo Que assiste Opa Desculpa aí Mas tem um amigo ré Diferente Daniel Freire Lá dos Estados Unidos Eu conheci ele lá Em Juazeiro do Norte E ele está lá Ô meu amigo ré Você e sua família Se estão se abraçados Tamo junto E as horas por aqui Quando quiser vir passear Oxê Fala com nós Vem para cá Meu amigo ré Mais um pouquinho aí Para vocês acompanhar Ixi Só brilhou ali Ela estava amarrada aqui Eu vou soltar Para vocês verem o processo De soltar Fiz o remédio Está ali as coisas E aí está aqui A bezerrinha Vou tirar a corda Do pescoço dela Tem até cuidado Aqui para a vaca Não machucar Olha Está vendo aí É que a portada Pegou ali na tab Não machucou Nem a bezerra E nem machucou Eu Mas abriu Olha Imagina isso A criança aí É pessoal É complicado E se vacilar Ela vem aqui E quer passar até a cerca Então um animal desse É uma pena Uma vaca boa Deixa ela passar ali Aí eu vou filmar aqui Olha Espera aí minha gata Olha Não Vaca boa Essa vaca gorda Ela Capaz dela Vem aqui Essa vaca gorda Ela dá umas 15 arroba No frigorífico Ela dá umas 15 arroba Tranquilo Sabe E ela é boa de leite Porque a outra cria dela Muito boa O dela é bom E por ser nelora É muito boa A outra cria dela Foi excelente A bezerra dela É uma bezerra boa Ela está no meio Desse lotinha aí É muito boa ela Mas infelizmente Braba de novo Rapaz Eu vou ter que descartar Ou com a bezerra no pé Ou Quando ela engordar Eu vou ter que tirar Mas o detalhe é esse Eu quero É dividir momentos Como esses aí Com vocês Porque é de aprendizado Vocês podem ter certeza Que isso é primordial Se o cara não tiver experiência Para mexer com um gado desse Não adianta E eu Não estou dizendo que tenho não É por isso que Vou ter que comercializar ela Porque uma vaca dessa É um potencial acidente Sabe Ela pode causar um acidente A qualquer momento Tanto em um animal Como em você Quando for mexer Graças a Deus Que ela ficou aqui Atrás da porteira E assim Eu pude pegar a bezerra Com facilidade Mas se não fosse Ó Está querendo ir embora já Voltou Mas se não fosse Deus o livre Ali dentro do curral Eu ia ter trabalho Para pegar ela Eu ia ter que laçar E sair arrastando E ir correndo dela Senão Ela está querendo vir aqui Mas não venha não Senão você vai fazer medo Daí Eu fico por aí Né Ó Vamos ver Vamos chegar perto De nada Espera aí É Tá pronta Para pegar Não está não Pessoal E pega mesmo Viu Ela correu Atrás da égua Ela não só fez susto Não Ela correu Atrás da égua Agora a bezerra É diferente É mimosa Viu Olha Um meio sangue Cimental Diferentão Aí né Ela é nelore É uma raça muito boa Essa vaca Boa de cabeça Barbela Boa também Olha a ponta de peito Dessa vaca Comprida É tudo detalhes Pessoal Que a gente tem O objetivo Dividir Isso Através Dos vídeos Que a gente posta Realidade Dia a dia Pé no chão Não tem Pé na bosta Mesmo Tem hora Que você garra Bezerra aí E outra Se mela mesmo Até por isso Que eu tenho Uma calça De couro Quando eu vou Mexer com os bichinhos Eu até boto Porque é um Mela Mela Retado Mas é isso Pessoal Grande abraço Vamos deixar de conversa E até o próximo vídeo Se Deus quiser Viu